Música Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 66 Isaías 66 A partir do versículo 1 ele diz Isto é o que o Senhor diz O céu é o meu trono E a terra é o estrado dos meus pés Então ele continua dizendo Qual é a casa que vocês me edificaram Onde é o lugar do meu descanso Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas E por isso elas vieram a existir Pergunta o Senhor Este é aquele que eu estimo Em outras palavras Este é aquele que é santificado Santificado Aleluia 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 É isto agora Usando as lentes da santificação Então agora ele vai ler o que é santificado Então ele diz Este é aquele que eu estimo Aquele que é humilde E contrito de espírito Em outras palavras Estas são as coisas que a santificação Trazem para vocês Ele diz Quem é humilde E contrito de espírito Em Swahili Em Swahili Ele diz Coração arrependido Coração arrependido Novamente Este é aquele que eu estimo Em outras palavras Ele está dizendo Em outras palavras Ele está dizendo Este é aquele que eu respeito Este é aquele que eu honro Este é aquele que eu amo E que eu favoreço Este é aquele que eu adoro Aquele que é humilde E contrito de espírito E que treme da minha palavra Então se o Senhor É apaixonado por este tipo de pessoa Ele os ama tanto assim Então eu também sei o processo Que pode me fazer chegar nisto Humilde Contrito de espírito Coração arrependido Que treme da palavra dele E me foi dito Santificação É o veículo que pode me entregar Me levar a este estado Que Deus ama tanto Então eu vou tomar este veículo Aleluia É a santificação que me leva Que me faz chegar nisto Então ele diz Isaías 66 ainda Mas agora nós vamos olhar o oposto O estado não santificado Agora olha isto Mas aquele que sacrifica um boi É como alguém que comete um homicídio Que comete um assassinato Isto é tão sério assim Isto é muito sério Que alguém que está sacrificando a Deus É como se estivesse matando um ser humano Agora eu estou descrevendo o estado Não santificado Então ele diz Então todo aquele Que sacrifica um cordeiro É como alguém que quebra o pescoço De um cachorro Uma abominação Então imagine quando você Quebra o pescoço Então Você vê que coisa O pescoço está totalmente quebrado Perna para um lado E pescoço para o outro O Senhor agora está Expressando o sentimento Do coração dele Diante do estado Não santificado Então ele diz Todo aquele que faz Uma oferta de cereal É como alguém que apresenta O sangue de porco E então ele continua Então santificação É muito central Na vida do cristão No estilo de vida cristão Em outras palavras É obrigatório E há tanto para compartilhar Sobre santificação Então ainda no estado Não santificado Posso ler alguns Antes de começar a mensagem Mateus 22, 11 Aleluia Aleluia Mateus 22, 11 Ele diz o seguinte Mas quando o rei Entrou para ver os convidados Ele notou um homem lá Que não estava vestindo Veste no oficial E ele perguntou Amigo O que é que você está fazendo aqui? Em outras palavras O que é que você está fazendo aqui? Em outras palavras Você não deveria estar aqui? Você está vendo o estado Não santificado? Eu creio que virtualmente Esta pessoa é um inimigo de Deus Certo? Em outras Mais um Isaías 64 Isaías 64 Versículo 6 Isaías 64, 6 Todos nós nos tornamos Como alguém que é impuro E todos os nossos atos De justiça A nossa justiça É como trapo Imundícia Trapo Imundo Vocês estão começando A entender o estado Não santificado O estado Santificado E agora o estado Não santificado Isaías capítulo 6 Ainda estamos definindo O estado Não santificado Para que quando nós Começamos Nós estejamos Todos na mesma Baixa Isaías capítulo 6 Versículo 5 Ele diz O estado Não santificado É este Ai de mim Estou perdido Pois sou um homem De lábios impuros E vivo no meio De um povo Uma comunidade De lábios impuros E os meus olhos Viram o rei O senhor Dos exércitos Em outras palavras O estado Não santificado Não pode Se aproximar De Deus Não pode Ficar Diante de Deus Não pode Ficar Permanecer É isso Que ele está Dizendo aqui E se você Continuar lendo Isaías Você vai Descobrir Que um Dos serafins Os anjos Que estão Na posição Do trono De Deus Os anjos Que servem E ministram Na posição Do trono Um deles Ouve O estado Vê E Quão Não Santificado É Isaías E a condição Deles Então Eles Desprendem De si mesmos Raios Relâmpagos E fogo Ele foi Pegou Uma pinça E então Ele pegou Uma brasa Viva De dentro Da fornalha Daquele templo Do altar Ele ouviu O grito De Isaías Isaías Está gritando Ele diz Que agora Ele está Acabado Liquidado Porque repentinamente Ele descobriu Que ele não é Santificado E entretanto Ele está Diante Do trono Da majestade Diante Da inacessível Glória De Deus Ninguém Pode aproximar Então Vocês Podem Imaginar Para a glória De Deus Vir do céu Através Do sol Sempre Através Do sol E repousar Sobre a cabeça Destes dois E eles andam Com Deus Então Você pode Imaginar Quão Santificados Estes Profetas São Para andarem Com Deus Assim Imaginem Para repousar Sobre o propiciatório Aquele que repousa Sobre o propiciatório Repousar Sobre a cabeça Deles Você vê Quão santificado E puro É a condição O estado Deles Santificação Então Agora Ele está Dizendo Que quando Um dos serafins Vai e pega Uma brasa Viva No templo Então Vocês Podem Imaginar Quão santos Eles tem Que ser Para andar Desta forma Vocês Podem Imaginar Então Este é um processo Muito importante Para a igreja Mas Ele Se pega Brasa Viva E então Ele toca Os lábios De Isaías E daquele ponto Em diante Isaías É purificado É o coração Dele que é purificado O coração Que é o coração De onde Vem todo O mal Então Isaías Agora Pode ouvir Deus Pode falar Com Deus Na posição Do trono Pode Falar Com Deus Estar apto Para fazer O propósito Cumprir O propósito De Deus Ele agora Pode ir A Vem 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 Então, esta é a mecânica, este é o processo da santificação. É pegar uma brasa viva e tocar em alguém e purificar os pecados do coração e da alma. Então, agora você pode ouvir Deus. Então, agora você pode ficar diante do trono de Deus. Agora você pode falar com Deus. Agora você pode receber o chamado de Deus. Então, posso dizer algo para vocês hoje? Por quê? Lembre-se, Isaías disse, estou liquidado, eu acabei, agora estou morto. Ele acabou, porque ele entendeu, ele viu o seu estado não santificado, porque repentinamente, diante da santidade inacessível de Deus. E então, neste estado acabado, liquidado, morto, então uma santificação é ministrada para ele. Por que que o serafim pegou do altar? Mas nós sabemos que naquele altar somente o sangue de Jesus foi derramado. Então, este é o instrumento para a santificação. Então, ele pega este sangue, que é quente demais para os anjos tocarem, e ele toca Isaías. Então, Isaías agora é capaz de ouvir Deus. Número dois. Ele pode ficar diante da presença do Senhor. Número três. Ele pode responder, falar de volta com Deus. Número quatro. Aceitar o chamado de Deus de uma forma muito entusiasta. Em outras palavras, eu estou dizendo, se você ver alguém, um filho de Deus, uma filha, ou você mesmo. Há quem você está dizendo, por favor, sirva a Deus. Por favor, vá servir a Deus. E você vê que eles não estão entusiasmados, eles são forçados. Este é um dos testes barométricos para o estado não santificado. Sabe aquele termômetro que costumava colocar na boca das crianças, para medir, para medir a febre, para medir a temperatura de uma criança? É isso. Aleluia. Oh, sim. O termômetro. Eles põem na boca, vão fazer outras coisas e a criança fica lá com o termômetro. Quando ele tira o termômetro, ele então, olha, ele mede a temperatura. Eu estou dizendo que uma das medidas para saber se alguém é santificado ou não. Porque Isaías, depois da santificação, entusiasticamente, ele é entusiasta, ele diz, Senhor, eis-me aqui, sou eu, envia-me a mim. Vocês entendam? Em outras palavras, eu estou dizendo, que no exército de Deus, na igreja de Deus, na sacerdócio do Senhor, é serviço voluntário. Aleluia. É um serviço que é voluntário. Ninguém é forçado. Mas eu também estou dizendo outra coisa. Estou dizendo. Que considerando que depois que Isaías foi purificado, que o pecado foi purificado e santificado. Isto é quando agora ele é capaz para ir lá no mundo. Para pregar este maravilhoso exército, o evangelho pelo qual ele passou. O evangelho da purificação do pecado. Porque ele passou por ele. Em outras palavras, eu estou dizendo, que nós precisamos checar os pastores destes dias. Checá-los. Eles são realmente santificados, porque ele está dizendo. Como você pode pregar isto? A não ser que você tenha experimentado, provado. Aleluia. Aleluia. Amém. E você preste. Isso é um lugar. Isso é um lugar. E o lugar é um lugar. Isso é um lugar. Eu estou dizendo. É como se você vendesse um alimento muito gostoso. E você fala, pode comer. Eu cozinhei. Eu sei que é bom. Você provou. Você sabe o que é. Então, você pode dizer. Então, o Senhor está falando aqui sobre santificação. Ele diz que esta é a medida do seu chamado, da tua santidade, diante do Senhor. É que se você não é santificado, você não pode pregar isto. Por isso que eles estão fazendo outras coisas. Eles estão fazendo negócio, comércio na casa do Senhor. Porque ele diz, separado do pecado. Liberto do pecado. Separado do pecado. Aleluia. E ele continua dizendo. E ele continua dizendo. Zacarias, capítulo 3, versículo 3. Eu quero terminar com o estado não santificado. Mas eu quero terminá-lo completamente. Aleluia. Eu disse, Zacarias, capítulo 3. Nós estamos ainda examinando o estado não santificado. O estado não santificado. É, aqueles que vão ser tirados para fora naquele dia. Então, melhor decidir agora. Isaías, capítulo 3. Versículo 3. Ora, Josué estava vestido com roupas imundas. E estava em pé diante do anjo. Então, ele diz, este é o estádio não santificado. Estamos andando juntos agora? Amém. Então, agora, vocês viram o estado santificado. E agora, vocês estão vendo o estado não santificado. Então, agora, vocês têm o processo completo. Santificado, não santificado. Vocês podem comparar. Então, agora, nós podemos ir adiante. Segunda Crônicas 26. Isto é poderoso nesta noite. Porque é a conferência da palavra. Por isso que eu disse ontem na rádio que isto é literalmente um ensino. Eu disse para vocês carregarem dois, somente duas ferramentas. Um lápis, uma caneta e um caderno. Aleluia. Segundo Livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 19. Segundo Livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 19. Do versículo 19 em diante. O Zias tenta oferecer licenso ao Senhor em um estado não santificado. Alguém se lembra de Nadab e Abiu? O que acontece com o estado não santificado, tentando oferecer um sacrifício? Então, nós poderíamos lermos isso. Isto é uma pregação. Agora vocês têm uma imagem clara, completa. Do que é o estágio santificado e o estágio não santificado. Segundo Livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 19 em diante. Então, enquanto nós começamos a mensagem do Senhor neste dia, eu quero perguntar para vocês. Então, qual é a posição de Deus? Qual é a opinião dele, a visão dele sobre santificação? Pela forma que ele está apresentando agora, nós já podemos ver que a santificação é obrigatória. Então, você pode ver que este é o centro, é o cerne da missão de Cristo. Vamos começar com, qual é a posição de Deus a respeito da santificação? É obrigatório. Número 1, Levíticos 27. Levítico 27. Ele diz o seguinte. Levítico 27. Versículo 7. Versículo 7. Consagre-se, porém, consagre-se, 20, 7. 20, verse 7. E sejam santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos 11. Levíticos 11, 44. Levíticos 11, 44. Qual é a posição de Deus sobre santificação? Levítico 11, 44. No 44 ele diz Eu sou o Senhor vosso Deus Santifique-se, consague-se e sejam santos Porque eu sou um santo Sejam santos Porque eu sou um santo Então parece que a santificação é algo que tem que ser feito É obrigatório Então ele diz Não se tornem impuros com qualquer animal que se move junto ao chão Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito Para ser o seu Deus Por isso sejam santos Porque eu sou um santo Então vocês estão começando a entender Que a posição de Deus é que a santificação é obrigatória Vocês entendem? Posso resumir isso com 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 Que dia poderoso e maravilhoso nesta cidade 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 A vontade de Deus é esta Que vocês sejam santificados Que vocês abstenham-se da imoralidade sexual Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo De maneira santa e honrosa E não dominados por paixão de desejos desenfreados Como os pagãos que não conhecem Deus Então o Senhor usa isso agora Para depositar a opinião deles sobre santificação Para registrar Em outras palavras Se você perguntar ao Criador de todos os homens Ele está dizendo Oh quanto que Ele anseia Que cada carne Cada carne que está andando sobre a terra Seja santificada Cada pessoa de carne e sangue Seja santificada Cada ser Que Ele criou O Criador O Criador Seja santificado Isto é uma posição poderosa Para ser estabelecida Aleluia 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 Agora nós entendemos que é obrigatório Não é uma escolha que você escolhe o que você quer Isso é uma coisa que você quer dizer Isso é o outro tempo Quando o Senhor está servindo um buffet Então o Senhor serviu um buffet Então o Senhor serviu um buffet Que nesta posição Nesta posição não é possível Fazer um pedido A la carte Que você encomenda o que você quer Aqui ele diz Não Aqui o padrão é santidade O padrão de justiça é o mesmo O padrão de santidade é o mesmo para todos Você não pode dizer Nós somos modernos Austrália Alemanha Nós somos De cada cidade Moderna do mundo E você diz Não Nós somos modernos Aquela cidade Aquele padrão é só para o que Ele diz Não Não Entretanto é um outro momento Quando o Senhor estabeleceu o seu próprio padrão E isso não é discutível Não é para ser debatido Que todos tem que ser santificados E ele está dizendo Que algumas palavras Como evitem Abstenham-se da imoralidade sexual Ele levanta uma bandeira Porque essas coisas Vão tirar a tua santidade Em espanhol eles dizem Contaminação Vai te contaminar Vai te corromper Aleluia Então Posso desenvolver Uma imagem global Universal de santificação Então Ainda estamos juntos Amém Então agora A imagem global Santificação Da forma como Deus Designou Determinou A santificação Santificação É tudo a respeito De Jesus Deixe-me repetir Deixe-me repetir isso A forma como o Senhor Desenvolveu um plano Para a santificação Para a santificação Um plano original Quando ele a desenhou Projetou E ele a designou E então a estabeleceu E ele a testou E descobriu que funciona Depois de testá-la Ele descobriu que funciona Então ele diz Santificação Santificação É tudo a respeito De Jesus Aleluia Então Vamos olhar na Bíblia Também Quando você olha Na Bíblia inteira Como nós vamos ver Você vai descobrir Que a Bíblia inteira De Gênesis Até Apocalipse É a respeito De santificação Isso significa Que é a respeito De Jesus Aleluia Aleluia É a respeito De santificação Isso significa É tudo sobre Jesus Aleluia Aleluia Então podemos observar Alguma A Gênesis O início Como que Começou a santificação Lucas capítulo 4 Vocês estão prontos Para ler a palavra? Dentro da conferência Da palavra Muito poderoso Certo? Lucas 24 Uma linda sexta-feira De verão O livro de Lucas 24 Versículos de 25 a 27 Ele diz o seguinte Ele diz E disse-lhes Quão tolos Vocês são Como vocês demoram Para entender E para crer Tudo o que os profetas Falaram Acaso não devia o Cristo Sofrer todas Estas coisas E então Entrar na sua glória Em outras palavras Ele está dizendo Que já desde o início Da Bíblia Até o fim Da Bíblia Os oráculos De todos os profetas É a respeito Da vinda de Jesus Para santificar alguém Aleluia É a respeito Da vinda de Cristo Para santificar alguém Aleluia Em outros lugares Em outras palavras Todos Todos A Bíblia inteira É a respeito De santificação Em outras palavras A respeito Da missão Do Cristo Então vocês Agora me dizem Por que que vocês Querem dividir isto Eu só vou ler Algumas coisas Como você pode Dizer isso Como você pode Fazer isso Você tem a Bíblia Inteira Ele diz Ele diz Ele diz Por que que vocês Demoram Tanto para entender E para crer Para entender Os oráculos De Deus De todos os profetas Todos os profetas Não estavam falando A respeito Do Cristo Que viria Para santificar O povo Que está neste autor Todos os altares Vindo Vindo para santificar Ele diz Esta é a missão É sobre isto Que todos os profetas Falaram Então vocês Me digam Ele diz Somente Disso Que eles falaram Foi somente A respeito Podemos ler Uma segunda Escritura Enquanto nós Começamos Esta tremenda Jornada A respeito Deste assunto De santificação Do mesmo Lucas 24 Lucas 24 Ainda estamos no mesmo Aleluia Jesus é Senhor Lucas 24 Ele diz Versículos 44 e 45 Ele diz E disse-lhes É isso que eu falei Para vocês Enquanto ainda Estava com vocês Tudo deve se cumprir Tudo que está escrito A meu respeito Tem que se cumprir E ele disse Para eles Foi isso que eu falei Para vocês Enquanto ainda Estava com vocês Era necessário Que tudo se cumprisse Tudo que está escrito A meu respeito Na lei de Moisés E nos profetas E nos salvos Então isso é toda a Bíblia Aleluia É tudo a respeito É tudo a respeito Do Cristo Então isso significa A respeito Da missão Dele De santificar Alguém O Senhor O Senhor O Senhor ama Tanto vocês Que Ele colocou Que Ele colocou O interesse De vocês No centro No cerne Da missão Do Cristo A missão Em outras palavras Esta é a única razão Pela qual Cristo foi enviado Para santificar O homem A humanidade O homem caído Aleluia O livro de Lucas Capítulo 4 Enquanto nós terminamos Esta sessão Lucas capítulo 4 Versículo 21 Isto é o que Ele diz Estou lendo 20 ao 21 Versículos de 20 ao 21 Ele diz Vou começar no versículo 17 16 Ele foi a Nazaré Onde Ele havia sido criado E no dia de sábado Ele entrou direto Na sinagoga Como era o seu costume E Ele levantou-se Versículo 17 Ele levantou-se Para ler E foi lhe dado O livro Do profeta Isaías Desenrolou-o E encontrou O lugar Onde está escrito O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque Ele me ungiu Para pregar as boas novas Aos pobres Ele me enviou Para proclamar liberdade Aos presos E recuperar a vista Da geração cega Das pessoas cegas E para libertar os oprimidos E para proclamar o ano Do favor Da graça De chamar Versículo 20 Ele diz Então Então Ele fechou o livro E devolveu-o ao assistente E então Ele sentou-se Os olhos de todos Os que estavam na sinagoga Estavam fitos nele E Ele começou A dizer-lhes Hoje Hoje Se cumpriu Esta escritura Que vocês acabaram De ouvir Então Vocês veem Ele pegou Uma escritura Central De Isaías Uma escritura Sagrada Para a religião Que definem A missão Do Messias E Ele sabia Ele sabia Então Ele pegou E leu E Ele disse Para eles Esta escritura Esta palavra Esta Bíblia Hoje Cumpriu-se Diante dos seus olhos E os seus ouvidos Ai Então toda a Bíblia Foi escrita A respeito do Cristo Realmente A respeito Portanto A missão Dele E portanto Santificação Aleluia Então Podemos andar Lentamente Cronologicamente Povo Abençoado Agora eu quero chegar No plano original No projeto Do Senhor Para a santificação Da igreja E não tem Nenhuma outra Escritura Que eu iria Querer ir Primeiro Exceto Primeira Coríntios Capítulo 15 50 A 56 Não tem Nenhuma escritura Que descreva Melhor O projeto Da santificação Alimenta Alimentação Alimenta Amém. Amém.